Fala Monster, suave na nave? Hoje estamos aqui para mais um videozinho de bastidores, dessa vez para fazer algumas reflexões em cima de um comentário de um dos inscritos aqui do canal, o User. É o User e um monte de coisa, tá bom? Então eu vou falar só o User porque é coisa para dedéu. Ele está dizendo que usa o Dr. Chihiros e ele usa o ano inteiro sem desligar. Sei lá como é que funciona o negócio, mas teoricamente ele usa o ano inteiro sem desligar. E ele diz que a água está cristalina, os peixes muito saudáveis e o aquário dele é mega plantado, tem 1,50m por não me lembro quanto, porque eu não estou com o comentário aberto aqui. Então vamos fazer uma breve reflexão sobre o caso do User. Eu sou o Kleber Sá, aquapazagista profissional e você está aqui no canal do Aquário Monster Shopping. Então vamos lá, uma rápida reflexão. Veja que o Dr. Chihiros, eu acho que está na sua terceira, quarta, quinta geração. Entre a terceira e a quinta geração, não me lembro exatamente. E de fato, os novos aparelhos estão vindo com uma tecnologia interessante, porque você pode controlar inclusive por aplicativo, e se você informar pelo aplicativo qual o TDS da sua água e qual a letragem do seu aquário, ele já regula a quantidade de vezes que ele precisa ligar e formar aquelas microbolhas. E aquelas microbolhas são íons, tá? São íons, ela é ionizadora e ela sai esterilizando praticamente tudo. Alguém, suspensão, patógenos, etc. Então, essas novas versões, que eu não sei quanto está custando, de fato elas podem trazer muito benefício para o seu aquário. E eu não sei o que ele quis dizer com ligado o ano inteiro, porque você precisa dar uma cuidada com a telinha, né? Pelo menos na minha geração, quando eu usei, ia juntando cristais de cálcio, ia calcificando, criando um acúmulo de sais ali, e para limpar você deixava de molho, literalmente no vinagre, por algumas horas, por 12 horas mais ou menos, limpava tudo, passava uma água e voltava lá e estava regenerado. Então demorava para você precisar trocar de refil. Eu imagino que hoje ainda seja assim. Faz muito tempo que eu não uso. E como eu disse, eu não sei qual é a relação custo-benefício, quanto está custando, mas eu volto a repetir. Eu não quis colocar aqui de que o Twinstar, que o Chihiros, o Dr. Chihiros, sejam produtos que não valham a pena ter. Não, eu não disse isso. O que eu disse é que na relação custo-benefício, não necessariamente vale a pena, mas que se é algo que a pessoa pode investir e isso não afeta na sua economia, não afeta na sua situação financeira, ok, é algo que vai agregar, porque de fato ela vai ionizar, ela vai oxidar, ela vai acabar com qualquer alga em suspensão, qualquer patógeno que essas microbolhas encontrarem no sistema, vai ser eliminada, vai acabar morrendo. E essas microbolhas, elas não afetam ali a biologia do aquário, tá? Mas eu posso dizer até que essas bolhas fazem muito bem, inclusive, para as plantas. E se há uma programação, veja, eu não vejo como esse equipamento ficar ligado 24 horas por dia, acho que nem foi isso que ele quis dizer, né? 24 horas por dia, durante o ano inteiro. Eu acho que ele fica tomado o ano inteiro e ele tem um timer, ele tem a quantidade lá que você regula e que ele vai fazer as microbolhas e depois vai parar. E isso tem a sua regularidade, tá? Então sim, é um equipamento bom, eu não estou querendo aqui polemizar. e nem falar que não vale a pena, eu só estou dizendo realmente que na relação com os benefícios, nem sempre vai valer tão a pena. Mas que é um produto excelente, você não precisa ter a menor dúvida, tá bom? Então eu só passei hoje aqui para fazer essa breve reflexão. E é isso, deixa aqui nos seus comentários se você concorda comigo. ou se você discorda de mim. Quer dizer, você vai falar, ah, Kleber, eu não sei não, eu não concordo muito com isso aí, porque aí você escreve aqui nos comentários, valeu? E continue mandando suas perguntas. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like e me diga, se você tivesse grana nessa vida, você compraria um desses aparelhos? Um Twinstar? Um Dr. Chihiros? Deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber qual é a sua opinião. Valeu, um grande abraço para você. Não se esqueça, nós temos de um tudo na loja. Eu vou deixar aqui na descrição o link do WhatsApp da loja, tá bom? Valeu gente, um abraço, não esquece de deixar o like, valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.